Oi minha querida Noca, boa tarde, é Antônia, estou muito feliz, recebi hoje minha princesa que você mandou pra mim, que eu ganhei no sorteio da carteirinha, fiquei muito feliz mesmo, só que agradecer mesmo você, a Deus e você, por esse brinde, por essa surpresa que eu recebi, e na mesma semana que eu tinha recebido, que eu tinha contado o Sovaldo essas aqui, que eu plantei, aí na segunda-feira eu fui sorteada, fiquei feliz demais Noca, olha, sinceramente, muito feliz, muito obrigada mesmo, pelas coisas que você mandou, o enxofre, o concentrado, o enxofre, a torta, aqui tá os produtos que você me ensina, a água da torta, o concentrado, a água da canela, o enxofre, tudo natural Noca, que você me ensinou, que eu não sabia, estou aprendendo mais ainda com você, fiquei muito feliz de conhecer você, pra me ensinar, eu cuidar das minhas lindas orquídeas, as poucas que eu tenho, vou ter mais, se Deus quiser, aqui já é só o seu colinho, que eu já comprei lá de você, pra ter minhas denfal que eu tenho aqui, já deixei umas morrerem, mas estão indo agora, com os produtos que você me ensinado, eu estou muito feliz mesmo, de estar com elas aqui, ficando bonita com seus produtos, e eu quero dizer pros Noquitas e as Noquitas, que não fique triste, não fique desanimado, que um dia vocês também vão ser sorteados, como eu fui, confia em Deus, confia na perseverança, que um dia vocês também vão ser contemplados, como eu, e ter essa alegria, agradeço muito mesmo, muito feliz, muito alegre, muito obrigada Noca, Deus te abençoa, Deus te protege, você e sua família, você com esse carisma que você tem de cuidar das orquídeas, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz, muito mesmo, até mais, tchau, tchau, obrigado, beijo. Tchau, tchau, tchau